Desafio, de repente, no espaço. Tem mais um desafio. No moti dance. Vamos voltar juntos? Vamos voltar no mesmo carro? Espera. 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 Ela já teve uma briga, né? Saiu do palco e foi para as massicuras, né? Minho tá com raiva, porque ela já foi de cuxa caçólica. Tá melhor. Agora, eu quero passar a bolsa aqui na casa. Brincadeira. Acontece isso, né? Às vezes, não é? Não importa, pessoal. Vamos lá. Mote da cassina por um tempo, cinco minutos. Atenção, poetas. Pouco do presente. Membros da comissão. Sou igual meão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Sou igual meão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Cadê os aplausos do povo da grande vida? Vamos lá, esse música também. Ninguém tem essa minha qualidade, vou dizer. Se o colega não sabia, eu nasci pra viver na cantoria. Você veja essa personalidade. Hoje eu tenho responsabilidade. E a viola que toca no meu peito. Tanto o verso que eu fiz é que perfeito. E você só fez um ainda errado. Sou igual um leão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Em disputa eu só guardo pra quebrar que eu sou bom quando faço poesia. Ninguém pode vencer minha cantoria, não me importa o momento ou o lugar. Eu nasci com o direito de cantar, mas de João vou tomar esse direito. Ouvir mais porcaria, eu não aceito meu ouvido. Já vive saturado. Sou igual um leão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Como a minha cantiga foi certinha, tá o povo aí pra dar a prova. Julonisso cantando se renova, a ideia de errar nunca foi minha. Mas você tá pior do que galinha gaguejando e usando o preconceito. Não me aqueixe aqui, eu não aceito. Eu pensei que você tava engasgado. Sou igual um leão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Eu não posso dizer que tem valor um poeta que canta igual ao João. Quando um bota viola em sua mão, o mundo vai pra cantar e é perdedor. Brevemente eu serei vereador e no futuro também serei prefeito. Mas na minha cidade eu lhe rejeito, porque eu não quero um poeta de pé quebrado. E eu sou igual um leão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. O que diabo você faz com viola? Perguntei, mas você não me responde. Pois me diga onde é que se esconde esse homem que lhe deu essa escola. Quando canta comigo, leva a sola. Cada verso que faz eu aproveito. Vai pedir um emprego ao seu prefeito. Papa Ovo tá dando resultado. Sou igual um leão esfumiado quando enfrento poeta do seu jeito. Obrigado. 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 O meu verso é tão bom, ninguém reprova Eu errei, mas aqui eu não mais erro De João eu escuto um grande perro É porque tá berrando, indo pra cova Eu respeito Ivanildo, Vila Nova Mas o verso de João eu não respeito Que o verso de João tem mais defeito Que o motor que está quase pifado Sou igual um leão esfomeado Quando enfrenta o poeta do seu João Sem querer arranjei um inimigo Que hoje vai me matar no festival Eu pensei que você tinha moral Mas tá forte igualmente um papafigo Se enquanto quiser cantar comigo Eu lhe dou um hotel com banho leito E a você eu só lhe dou um confeito E se uma porca já estiver masticado Sou igual um leão esfomeado Quando enfrenta o poeta do seu João Meu repito ele é tão maravilhoso Que você não impida ou chega perto Quando vai na cidade ou no deserto Pra cantar sempre fui mais engenhoso Nessa vida eu não sou preconceituoso Mas me trato aqui com preconceito Que botando a viola no meu peito Você hoje daqui só sai finado E sou igual um leão esfomeado Quando enfrenta o poeta do seu João Música Música Obrigado.